Salve rapaziada, hoje galera aqui pra vocês mais um gameplay e a gameplay de hoje galera vai ser um jogo muito foda, um jogo muito massa aqui, sei lá, um jogo de tiro né Um jogo em mundo aberto galera, no estilo do GTA, pra quem curte esse tipo de jogo, vai curtir muito o jogo, porque o jogo em si é muito foda, muito embaçado galera Se você curte, vai gostar muito, como eu falei, é tipo GTA galera, tem muita coisa pra fazer, tem missão pra fazer, dá pra você pegar carro no jogo Dá pra você pegar vários tipos de armas aqui no jogo galera também, e completar a missão, até porque o jogo tem um modo de história nele, tem uma campanha pra você completar aqui galera E dá pra você fazer muita coisa, tanto fazer tantas missões, tanto pegar e sair pelas cidades aralhando, fazendo o que você quiser aqui, pegar um tanque de guerra e fazer o que você quiser na cidade galera Basicamente é isso aqui o jogo galera, mas pra quem curte, se você curtir, vai gostar muito do jogo galera, dá uma chance pra ver o jogo, porque o jogo em si é muito foda O nome do jogo galera, também tá aqui na descrição do vídeo, o jogo tá disponível na Play Store, o jogo não tá pesando muito galera Então rapaziada, já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber um vídeo de começo E se mais importante, deixa o like pra eu continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês E também comentar aí galera, qual o vídeo você se inscreve no canal Se algum vídeo do tipo ou de outro tipo, é só comentar aqui no próximo vídeo pra vocês Então é isso galera, muito obrigado por tudo, e vamos logo pro vídeo E vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go No, we'll go Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.